Bora, gente! Tem questão de soluções nessa prova? Tem! O que é que você vai resolver? Agora, unidades de concentração na prova da UFRR 2018. Vamos lá? Chega mais, vamos lá. Sai da frente para você conseguir enxergar o enunciado. Vamos lá, aqui. Para estudar os efeitos da cafeína na execução de exercícios físicos, um grupo de estudantes de ciência de esporte da Universidade de Norte-Lombeira do Reino Unido decidiu fazer um experimento. Dois voluntários deveriam ingerir cada um 0,3 gramas de cafeína. No entanto, o estudo quase se transformou em tragédia quando um erro de cálculo na dosagem da substância levou os dois estudantes ao hospital. Para calcular a dosagem para cada estudante, funcionários da universidade utilizaram a calculadora de um telefone celular, mas erraram a digitar as casas decimais. Cada estudante ingeriu 30 gramas de cafeína e não 0,30, como estava dito ali, tá? Dissolvidos no suco de laranja, o equivalente a 300 xícaras de café. Isso é bom para quando... Ah, pessoal, quando você estiver fazendo alguma questão, você que está assistindo essa questão para poder resolver suas questões, estudar para a tua prova da escola aí, ou para a pessoa, eu só errei por uma casa decimal, eu só errei por um zero, eu só errei na vírgula. Olha aí, errou a vírgula. De 0,3 foi para 30, né? De 0,30 foi para 30. Aumentou 100 vezes. Aí a dosagem é 300 xícaras de café e isso causou violentos efeitos colaterais, como o enunciado está dizendo. Os dois jovens sofreram violentos efeitos colaterais. Ambos precisaram fazer tratamento de diálise, mas se recuperaram. Segundo a universidade, o experimento foi realizado sem supervisão adequada. Bom, sabendo-se que a massa da cafeína foi dissolvida em 100 mililitros do suco de laranja, a concentração da cafeína ingerida por cada estudante foi aproximadamente conta. Jeff, mas a concentração em que unidade? Olhou para as opções? Mal por letra. Então, a gente tem que informação? Volume de solução que é do suco de laranja. Isso aqui é o volume. Que mais? A gente tem massa. massa era para ter sido ingerido em 0,3 gramas da cafeína, mas, de fato, foram ingeridos 30 gramas. Então, a massa que eu vou usar é 30, não é 0,3. Jeff, para que ele me deu 0,3? Só para você notar o quão grande foi esse erro de medida. Esse 0,3 não vou utilizar para nada. É só fazer o seguinte, o experimento deveria ter sido feito com esse valor. Mas, na verdade, quase deu problema muito sério porque erraram e colocaram esse valor. E esse 300, vou usar para alguma coisa? Não, é só para ilustrar 300 xícaras de café. Então, isso aqui também não vou usar para nada. Eu não quero a concentração em mol por litro. Bom, passar esse volume aqui para litro, molezinho. Agora, a massa que está aqui em gramas precisa ser convertida para mol para a gente poder calcular a concentração. Qual é a ferramenta que a gente tem, que informação que a gente usa quando quer converter massa da amostra em número de mols da amostra? É a massa molar. Eu preciso, na tabela periódica, buscar as massas molares do carbono, já sei que vale 12. Do hidrogênio, vale 1. Do oxigênio, vale 16. Do nitrogênio, vale 14. Então, primeira coisa, já que eu vou ter que converter essa massa em número de mols e esse volume em litros, a primeira coisa é trabalhar com a massa molar. Vou colocar aqui a massa molar da nossa cafeína. Aí, vou dirigir direitinho, que aí depois a gente faz as contas. Massa molar da nossa cafeína. Qual é a fórmula da cafeína? C8, H10, O2, N4. Como é que se calcula isso? Vou ter outro slide aqui para poder fazer isso rapidinho. A massa molar da nossa cafeína vai ser 12, que é o carbono, massa do carbono, número de carbonos que eu tenho. 1, que é a massa do hidrogênio, número de hidrogênios que eu tenho. 16, que é a massa do oxigênio, número de oxigênios que eu tenho. 14, que é a massa do nitrogênio, número de nitrogênios que eu tenho. Fazendo essa conta toda, 194 gramas por mil. Certo? O que isso aqui quer dizer? Que cada mol da nossa cafeína tem 194 gramas de massa. Quantos mols eu vou ter? Se aqui eu tiver apenas 30 gramas. Apenas para efeito de cálculo. Você já sabe o problema que deu com esses 30 gramas. Faço essa continha, o x deu 0,1546. Certo? Mols. Ok? Acabou a questão, Jeff? Não. Ah, lembrando, tá, gente? Cafeína aqui, ó. C8H10O2N4. Beleza? Acabou? Não. Eu não quero a concentração em mol por litro. Só que ele colocou isso aí em 100 mililitros do suco de laranja. Vamos lá? Essa quantidade aqui, vou aproximar da 0,155 mols da nossa cafeína. Estão dissolvidos em 100 mililitros do suco de laranja. 100 mililitros do suco de laranja é um décimo de litro, né? Cada litro são 1.000 ml. 100 ml é um décimo. Então, vou colocar aqui, ó. 0,1 litro de suco de laranja. Quanto eu teria se o volume fosse de 1 litro do suco? Esse nosso Y multiplicou por 10. A gente, daqui para cá, não aumentou 10 vezes? Aumenta 10 vezes. 1,55 mols da cafeína. Qual é a concentração, então? 1,55 mol da cafeína por litro de suco. Então, aqui nós temos a nossa molaridade. Concentração em mol por litro. Concentração em quantidade de matéria. 1,55 mol por litro. Vai embora não. Vai embora não, porque eu tenho uma segunda maneira para resolver essa questão. Que é usando formulazinha. A gente sabe que a concentração em mol por litro é o número de mols do teu soluto sobre o volume da tua solução. E a gente sabe também que o número de mols do soluto é a massa do soluto sobre a massa molar dele. Por isso, a gente calculou a massa molar da cafeína desde o início. Isso faz com que a gente, ao juntar essas duas expressões, chegue a massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da tua solução. E aí você faz direitinho. A massa não é 30? A massa molar não é 194? O volume não é 0,1? Pode conferir. Dá certinho. 1,55 mol por litro. Jeff, qual é a melhor maneira de resolver? Aquela que você encontrar no momento que estiver fazendo a questão. Não existe melhor, não existe pior. Existe o caminho que você encontrou na hora. Deixe que seja certo, está ótimo. 1,55, voltando aqui às nossas opções, marcamos letra C. Beleza? Curtiu? É isso. Mais uma vez, agradeço pela atenção, pela paciência. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.